Eu não sei como é que ele conseguiu fazer isso, pelo menos o que está escrito aqui no boletim de ocorrência. Olha, e quer saber o que é? Vamos ver todos vocês que inventaram esta guerra maldita. Não tem sentido atropelar um tanque. Perder razão. Não faz sentido mesmo algum, mas se não há sentido, o que levou você a atropelar um treco? O senhor é um doente neurótico, precisa ser curado. Neurótico? Neurótico é a senhora de sua mãe, carrega. Tá? Que que é, hein? Vem cá, molhado. O senhor sabia que o senhor foi condenado a penalizar? O senhor sabia que isso aqui é um livro? Um livro? Meu livro. Deus, bebê. Você, esse personagem, está bem na mesa, tá? Qualquer coisa eu aparo os dois. Deleza. Vocês dois, não. Vocês três. Eu estou aqui. Eu vou colocar essa cara. Você, cara. Se eu falar de fumar, meu Deus, são as viagens destruídas, profetas, perigosas. Tá, é que eu te chamar de lágrimas. Como o nosso filho cresceu. Parece que foi ontem que eu vi ele correndo por aqui. Como o tempo passa e caiu. Eu gostaria tanto que ele ficasse morado com a gente. E o que ele está acontecendo com ele, hein? Não sei. Eu disse, meu lado da família sempre foi você. É, mas tá muito desquisito. Ah, não tá? Tá frio. Deixa ele. Vamos descansar? Vamos descansar do que? Não faz nada o dia inteiro. Como não faço nada? Se ele tem cada grama hoje. Não, eu guardei o cortador de grama. Ah, coitadinho. Vai descansar. Ah, claro que vai. Ah, claro que vai. Isso pra mim é fácil. Tudo psicológico. É uma questão engrava. Os fatos, um, que eu estou separado, mas estou muito. Psicologia, meu irmão. Psicologia. É impressionante. Eu queria ter esse seu autocontrole. Além disso, eu vou deixar. Esse é meu último. Agora eu vou começar a fazer nada assim. Tudo é normal. Aprenda a comer o medo. Jamais termina com mulher. Descuba sua vida. Já aqui. Já aqui. E aí. E aí. Tchau.